E aí galerinha, tudo bem com vocês? Mais um vídeo no canal do Lynx e no vídeo de hoje iremos falar sobre o boss Necromancer, como chega lá, o que ele dropa, quanto de XP ele dá e qual é o nível de dificuldade. Vamos lá! Mas antes de começarmos o nosso vídeo, gostaria de agradecer ao nosso grande amigo Viper, pois é graças a ele que temos esse incrível minimapa do game. Deu uma trabalheira danada para ele desenvolver esse mapa para a gente e disponibilizar gratuitamente. O link do site dele estará na descrição, é o LauBR. Acessem, pois lá tem muito conteúdo bom para quem está começando no jogo e para quem já está no jogo há um bom tempo. E sem mais delongas, vamos lá! No momento estamos na ilha, exatamente no NPC Axel, que está nesse ponto marcado na tela. Preste muita atenção ao caminho que irei mostrar na tela para vocês. De acordo com o mapa, você pode notar que temos três saídas para o norte da ilha. A da direita, a do meio e a da esquerda. O caminho mais fácil e seguro é o caminho pontilhado na tela, pois é o caminho que você enfrentará menos criaturas possíveis. Então, após sair do NPC Axel, siga pela direita e vai ao norte, como estou mostrando aí no mapa. Chegando ao norte, você encontra essa escada, que é o circular no mapa para vocês. Vamos dar um zoom na escada. Está vendo? Essa é a escada para o caminho do cemitério. Após você subir a escada, você vai seguir pela montanha para a esquerda. Não tem como se perder, pois é um caminho único. E você descerá nesse ponto indicado no mapa com o X. Chegando a este ponto, não tem com o que se preocupar, pois no cemitério você enfrentará apenas esqueletons. Siga para a direita e você verá o cemitério com as lápis. Vou marcar no mapa para vocês agora a entrada secreta para que você tenha acesso ao boss necromancer. É esta lápis, circulada no mapa com as pedrinhas à frente. Lembrando que para que você possa ter acesso à entrada secreta, você precisa estar com o livro Necromancer Meatcraft em sua backpack, no caso, na sua mochila. É este livro que eu estou mostrando na tela. Agora que você tem o livro em mãos, basta que você passe por cima da lápis. Apenas pise nela e você terá acesso à entrada. Vamos ver na prática? O Boss Necromancer Fala galerinha, Lynx falando. Hoje, para mostrar o Boss Necromancer para vocês, estou indo com o meu amigo Castor. O Castor é um Knight level 155 e vamos fazer a dupla hoje para matar o Boss. Eu aconselho que você venha com o time para que você possa enfrentar o Boss. De preferência, um Knight para blocar, um Mage para dar o Seal e um Paladin para fazer o Shotter. Estamos seguindo para o caminho do meio, para que eu possa mostrar para vocês a quantidade de criaturas que você irá enfrentar no caminho. Mas na explicação, eu aconselho vocês a seguir pela direita, pois lá você enfrentará as mesmas criaturas, porém em quantidades muito menores. Lembra da escada que eu falei para vocês? Ao topo da ilha? Bom, esta é a escada que te levará para o cemitério. Basta subir nela e seguir somente para a esquerda, pois na direita não tem saída. Fique tranquilo, pois em cima da montanha você não enfrentará criatura nenhuma. Ao final da montanha você encontrará uma escada, que te dará acesso ao cemitério. Desça por ela. O cemitério. No cemitério você encontrará somente skeletons, criaturas fracas, o skeleton Wyrr, o skeleton comum e o demon skeleton. Lembra do livro que eu falei para vocês na explicação de como chegar? Que você precisaria de um livro? Muito bem. Este livro dropa do demon skeleton. Então caso você não tenha esse livro em mãos, você pode dropá-lo dos demon skeletons que tem por aqui, no cemitério. Chegamos à entrada secreta para o boss. Repare que eu acabei de matar um demon skeleton e dropou o livro que eu comentei com vocês. Esse que está pulando na tela aí. Pegue o livro e pise nesta lápide que eu estou marcando. A partir de agora, não tem como se perder, pois o caminho é único. Basta seguir adiante. Enfrente os demon skeletons no caminho. Caso deseje evitá-los, basta usar a magia invisibility para que você possa ficar invisível, já que os demon skeletons não vão te enxergar. Nesta parte, tome cuidado, pois os cold skeletons te enxergam mesmo que você esteja invisível. Então não vacile. Chegando no final da caverna, você irá encontrar uma escada. É a partir desta escada que começa a ficar sério, pois a quantidade de demon skeletons e cold skeletons é maior. E além dessas criaturas, você irá enfrentar no caminho dois ghosts. Repare que no caminho para o necromancer, a gente dropou uma grande quantidade de livros. Esses livros, que são necessários para a entrada da cave, são fáceis de dropar. Então caso não queira comprar no market ou diretamente de outros players, você pode dropá-los facilmente. Após chegar no final da segunda caverna, você encontrará outro buraco. E atenção, pois é neste buraco a entrada para a sala do boss. A sala do boss Chegando na sala do boss, siga devagar, tanto pela direita ou quanto pela esquerda. Não tem problema. O importante é que você siga beirando as laterais, para evitar de encontrar o boss no caminho e enfrentá-lo junto com outras criaturas. O segredo aqui é tentar pegá-lo sozinho. Quando você estiver próximo ao final da sala, é aí que você irá encontrá-lo. De preferência, deixe o time todo na parede do sumo. E apenas o Knight, que seria o blocker, sobe para buscar o boss, enquanto o time aguarda embaixo. Tudo bem, Lynx, mas o que o boss dropa? Bom galera, de acordo com a pesquisa feita com outros jogadores, todas as armas de level 75. Além das armas de level 75, o boss pode estar dropando os seguintes itens de valor. A Haste Boots, que seria a bota mais rápida do jogo, possibilitando aumentar sua velocidade em até 30 de speed. A Skull Bandana, ou o Furnack, no caso eu não encontrei nenhuma imagem do Furnack para estar postando no vídeo. E o Mystic Trinket, que é usado para acessar a sala do boss do Demon, entre outros itens sem muito valor. Agora vamos usar o que interessa e vamos matar esse boss. A Skull Bandana, ou o Furnack, que é usado para acessar a sala do Furnack para estar postando no vídeo. A Skull Bandana, ou o Furnack, que é usado para acessar a sala do Furnack. E é isso aí, galerinha. O vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like e compartilhar. E caso não é inscrito, se inscreva. Valeu? Falou!